De acordo com o Código Civil, o contrato preliminar confere a qualquer das partes o direito de exigir a celebração do contrato definitivo, reputando-se não escrita a eventual cláusula de arrependimento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 463. Concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando o prazo a outra para que o efetive.